Ele faz amor contigo Ele te trai, todo mundo sabe que ele te trai Mesmo que ele negue eu sei que ele sai Com várias garotas aqui da cidade O que me dói, você acredita nele? Isso me dói, você planta sonhos, ele te trai Abra o seu olho, ele não vale nada Enquanto eu fico por aí Montando estrelas Passando noites sem dormir Sonhando em dela Você pensa nele Você gosta dele E ele nem tá aí pra você Eu fico aqui sofrendo Fico te querendo Você finge que não me vê O que me dá O que me dói, você acredita nele? Você finge que não me vê Sai do chão, sai do chão Eu fico aqui sofrendo Valeu! Valeu!